O que? O que? O que? Você quer aprender a dirigir, Bê? O que? É isso? Mas você só tem 10 meses, Benício. Como assim você quer aprender a dirigir? Não, Benício. Ei, olha aqui. Você não tem idade para dirigir, Bê. Está entendendo? Não tem idade para dirigir. Agora só o que falta, a criançada começa cedo, né? Agora com 10 meses, a Silvio quer aprender a dirigir. Daqui a pouco o Tapai me empresta aí a chave do carro. Então tá, vamos ver. Como que a gente vai ensinar o Benício a andar de carro, hein, Bê? Chave, você tem que girar a chave, tá? Isso. Gira a chave. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ô, Lô. Antes de tu entrar para a aula, deixa eu te fazer uma pergunta. Com quantos anos você acha que uma criança pode começar a dirigir? Olha, por mim, criança não tem, né? Porque só adolescente com 18 anos, mas criança, talvez uns 9 anos. 9 anos? Então isso quer dizer que daqui a 2 anos você começa a dirigir então. É? E se eu te disser que o teu irmão hoje de manhã pegou a chave do carro, que tu viu que no último vídeo ele andou com os carrinhos lá do shopping, né? E hoje de manhã ele pegou a chave do carro, Lorenzo, e falou eu quero aprender a dirigir. Tu acredita? Eu entendi na língua dele de neném que ele queria aprender a dirigir. E o que que eu fiz? Deixa eu dirigir. Tu já dirigiu também, né? Já, mas só que contigo, né? Claro, ele dirigiu com a minha ajuda. Então, Lorenzo, já fala para a galera se inscrever no canal que o vídeo de hoje está muito massa. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos. É isso aí, galera. Acompanha aí que vocês vão ver o Benício com 10 meses, 10 meses, né? Dirigindo o nosso carro. Claro, sozinho não, né? Mas acompanha aí. Você vai ver que... que guri esperto. Fala, galera. Vocês ouviram aí o recado do Lorenzo, hein? Eu deixei ele na escola, agora estou aqui no mercado comprando algumas coisas. Hoje de manhã aconteceu o que a gente acabou de falar para vocês aí, hein? Pensando aqui, eu acho que eu posso ter entendido errado, né, galera? Eu posso ter entendido errado, mas... Hoje de manhã... Tadinho, tão bonitinho, né? Quando ele pegou a chave do carro, eu logo entendi que... Acho que o Benício quer aprender a dirigir. Eu vou ensinar ele a dirigir. É isso. Vou ensinar meu filho de 10 meses a dirigir. Que carrão, hein, Benício? É isso aí, galera. Acredite nos seus sonhos. O Benício aí, ó... Com apenas 10 meses, já comprou a primeira máquina dele. Manda aí um salve, filho. Para a galera lá, o Jonathan, Douglas Renan, Bigodinho, Jack. Aí, galera, ó... O Benício já comprou a primeira máquina dele aí, ó. Ô, Bê. Bê. Onde você pensa que vai com essa chave de carro aí, hein? Benício? Olha pra mim. Me dá essa chave aqui. Dá essa chave pra mim. Não, eu não quero mãozinha. Eu quero a chave. Não, ei. Dá essa chave aqui pro pai. Você não tem idade pra dirigir ainda, rapaz. Onde é que você vai com essa chave, hein? Hein? Fala pra mim. Vai querer passear de carro, é? Não, não. Sozinho, não. Dá pra mim. Dá chave. Me dá. Me dá. Me dá chave. Ei, ei. Você não tem idade pra andar de carro, gurizinho. Escuta aqui, papai. Ei. Olha só. Quer ficar em pé? Eu te ajudo, vem. 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 Isso. 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 Vem. Fica aqui na janela. Ó. Ei. Ei. Você não tem idade pra dirigir, guri. Tá? Tá bom? Não insista. Não insista. Tá? Escutou? Tá. Ô, B. Ei. Ó. Primeira coisa aqui, ó. Chave, ó. Ó. Denis. Aqui, ó. Chave, ó. Chave. Você tem que girar a chave, tá? Isso. Gira a chave pra frente. Pra frente, B. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Ô, meu aluno. Não, 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 não. Aí é outra coisa. Não. Não mexa aí, guri. Vamos dirigir. Vai. Então, o pai vai ligar a chave aqui, ó. Ó. Pisa na embreagem, tá? Não é pra buzinar, rapaz. Não buzina com essa barrigona aí. Mas que coisa. Ô, B. B. O pai vai ligar o carro. Tá? Ei. Pisa o pé na embreagem. Ó, a embreagem é lá embaixo, não. Sabe a minha embreagem? Hum? Ó. Segurei a embreagem pra dar partida no carro. Agora eu vou girar essa chave, ó. Ó. Presta atenção. Viu? Ó. Ligamos o carro. Aqui, ó. Agora é a marcha, ó. Vê. Vê. Aqui, ó. Marcha. Esse aqui, ó. Essa é a marcha. Ó. Número um. Dois. Três. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E a ré. Tá? Isso. Vai. Troca de marcha. Mete marcha aí. Mete marcha. Vai. Mete marcha. Nem que volta o cheque. Como diz o Jônica, né, filho? Troca marcha. Aqui, ó. Assim, ó. Primeira. Ponto morto. Vai. Deixa isso aqui. Vamos lá? Eu troco a marcha, então você dirige, tá? Fechou? Bora lá, então. Vai. Vem. 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 Ó. Tá andando, Job. Vem. 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 Vai bem que a gente tá aqui, não é Ben? Num terreno fechado. Benício curte dirigir, ó. Vai com a mão lá dentro no limpador. Né, Ben? Aqui, ó. Vem. 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 Mete marcha. Mete marcha. Aí. Vamos. Vamos. Vamos,eté. aqui ó, ó, o volante, aqui ó, segura aqui, vai, 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 ai, ui, ui, ai, primeira, vai, faz a curva, não, vai, não, 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 faz a curva, faz a curva, buzina, buzina, não, não, ai, não, 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 é, que é assim, no grito mesmo, vai, vai, dirige aí, vamos no volante, vai, Vinícius dirigindo o carro do papai, é isso aí, dirigindo um carro de verdade, né, botar um mano pra dirigir também, o mano já pilota já, é, vamos parar lá, não, do lado daquela Kombi, aquela Kombi azul lá, ó, vamos no volante aí, vai, segura, 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 aí, tem cortante de ir, hã, vai, bi, aqui ó, bi, 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 sabe da renha já? Oxe, tá andando no ambiente cheio de pedra aqui, hein, não, não, na chave não, aí não, vamos testar, chegamos, chegamos galera, ô galerinha, ó galerinha, ó, chegamos, vamos parar o carro aqui, ah, ai, bi, chegamos, hein, e aí, deu? Desliga a chave, vai, desliga aí, aqui ó, ó, pronto, aê, você acabou de chegar no seu destino, gostou da chave, né, bi? Galera, o Benício gosta bastante, bastante, ele se aventura, quando eu coloco ele aqui nessa parte do volante, onde tem o câmbio de marcha, freio de mão, ele começa a mexer em tudo que é botão, né, bi? Gosta de carro igual humano, gosta de carro, né, e fala pra galerinha, ô galera, se inscreve aí no nosso canal no YouTube, galera, hoje eu tô pilotando um carro, eu tô mostrando pra vocês que eu sei dirigir, e eu sei dirigir, galera, e gosta de botão. Tchau, tchau.